A gente precisa de você agora porque, olha, eu vou te contar. Eu tô nervosa. Eu não consigo contar, mas Ju conta. Eu acho que eu vou bater o carro. O que eu vou contar é o seguinte. A gente foi provar a roupa da Cristal, as roupas novas da Cristal. Aí a Cristal falou, você tá vendo alguma coisa diferente em mim? Eu falei, não sei o quê. Ela falou, olha pra minha barriga. Aí eu olhei pra barriga da Cristal. Aí eu olhei pra barriga da Cristal. Aí eu olhei pra barriga da Cristal. Aí a gente tá com varizes. Na barriga, meu Deus. Aí a gente tá pensando assim, será a Cristal grávida? A gente passou um ultrassom. É, não quero desculpar o convento. Tá indo agora? Lá no hospital? Vamos lá, vamos lá, eu vou ir lá. Nem se você não bater o carro até chegar lá. Meu Deus do céu. Aí agora eu tô mais animada do que ela com essa notícia. Eu não sei, o Cold me olhou e falou que eu tava com barriguda também. Por isso que eu falei, não gente, tá maluco. Mas ele virou uma de Santos pra ver? Não, pô, eu tô com uma roupa justa, né? Então, Cristal, uma pergunta pra você. Hã? De quem? Como assim? Ai, será que é do Quaresma? Será? A gente tem SPO ainda. Exatamente, é de quem? Não, não, do Quaresma não, é certeza. Mas assim, teve o dia que, sei lá, eu dormi lá no tequila? O dia que aconteceu uma coisa que eu não lembro comigo? Do Coronel da Cristine lá? Ah, sim. Que assim, talvez, talvez, só talvez. Que tenha dormido eu, o Coringa... O Coronel... E o Michael Douglas. O quê? É, assim, cada um dormiu no sofá, mas vai saber, né? Hã? Cristal. Não, gente, Jesus. É do Cold. Cadê o juízo nessas horas? Não, é que só acontece, o problema é que eu saio distribuindo tequila pras pessoas, entendeu? Esse é o problema. Esse negócio de distribuir tequila aí não dá certo, é uma experiência própria. Não dá, né? Ali, você tá aqui? Não. Não foi ela que falou agora? Não, a Ivete. Eu ouvi a voz dela. Vixe. Liga pra ela então, Maju, que ela tá na cidade. Só que não conta pra ela o quê? Diz que é um negócio muito secreto no hospital. Conta pra ela o quê? Ela não vai contar pra ninguém. Não. Pede pra ela não contar PHP. Não, não, não contou. Não, não contei nada, não. Gente, não gostei nem dirigir. Eu gostei de tia. Sério? Não, ninguém vai. Pelo amor de Deus, eu não tô grávida. Mas se for, você prefere menino ou menino? Para aí, gente. Qual que vai ser o nome? Eu não tô grávida. O nome vai ser Marlon. Pô, vocês me respeitam essas crianças. Coloca todos eles no ringue. Quem ganhar é dele. É mesmo. Mas eu tô ansiosa. O negócio que tá acontecendo é o seguinte. Eu tô precisando fazer um exame lá dentro. E aí eu só, tipo... Eu prefiro que fique só e fique lá dentro. Pode ser? Nossa, eu ou ela que vai fazer o exame? Não, eu que vou fazer. A Maju tá doido. Cadê o papai? Calma, Maria. Falou que vinha, até agora não veio. Eu preciso fazer um exame aí. Você tá bem, Maju? Ah, papai vai ficar aqui comigo. Code tá aqui mesmo. E agora? Tira o Code na porrada, gente. Fala que tá com pedra no ringue. Vamos, amiga. Você tá bem? Não. Você precisa de cadeia de rodas pra atravessar a rua? Não, amiga. Eu acho que eu consigo até o outro lado da rua. Maju, eu acho que eu vou entrar no carro e vou dar a volta. Tá bom, vai lá. Tá? Eu vou jogar o tipo em casa, sei lá. De boa. O carro nosso quebrou aqui no sistema. Ei. Papai falou que você não tá grávida. Que eu tô grávida, gente? Papai falou que você não tá grávida mais. Eu não tô mesmo. Que mais? Eu nunca tive. Quem acertar que é o pai ganha uma batedeira. Eu acho que é o corre. O que vocês vão fazer? Então, eu vou ali. Ali onde? Ali, Curitiba. Você vai mesmo? Eu vou fazer aqui em Curitiba, papai. Preciso ir lá. Que é lá o coração? Uhum. Papai tá ficando muito bonzinho. Ah. Ai, que bom. Eu vou embora depois de assistir. Vou lá. Você vai ficar com a mamãe? Não, vai ficar com a papai. Não, com a mamãe. Já cuidei. Não pode ficar comigo, é sério. Porque eu tenho que usar umas coisas. Tá, deu o fluff aí. Vai, Fluffy. Você não me explica as coisas? Quer que eu adivinho? Explicar o que, meu Deus? Eu falei. Tá bom. Vem, Fluffy. Vou chamar de novo. Vai ficar na rua. Calma aí. Você pegou meu beijinho, Guiara. Tá bom, beijinho. Tchau, mamãe. Até depois. Vamos lá pegar o Husky lá que você vai passar frio. Vai. Vai. Beijinhos. Beijo. Você tá fazendo rifa? Como é que é? É porque a gente tá fazendo rifa pra ver quem vai ser o pai. É 15 reais. Sério, Vanessa? Eu vim acertar no pai e paguei uma batedeira. Vanessa, eu não tô grávida. Se nascer do cabelinho verde com a cara pintada, todo mundo já sabe. Não, 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 não. Gente, para. Eu não tô grávida, gente. Bate na madeira aí, pelo amor de Deus. Na madeira você tem que quebrar a madeira toda. Eu não sei. Eu sou boa mãe, gente. Eu também não. Você não vê? Você cuida mó bem da tua filha. Eu não. Eu tento. Você avisou a ruína, Maju. Tá aqui, tá aqui ela. Eu tô nervosa, gente. Eu acho que é vermes. Não acha que é vermes, não? Alguém me diz que acha que é vermes, por favor. Não, eu também achei que era uma virose. E não era, não. Não, mas é que pelo menos eu já tenho barriguinha, né? Você não viu, não, Alícia? Você tá sentindo enjoo? Então eu vou meter hoje, né? Tá com sensível, tá? Mas eu acho que foi porque o Cavaco tava dirigindo muito rápido. Não é possível. Eu também achava isso. Não, Alícia. Pelo amor de Deus. Tá o coach aí na frente. Vem logo, amiga. Eu tô aqui, calma, gente. Tô estacionando. Bom que se tiver, a gente ajuda a criar. Meu Deus do céu. Ainda mais uma menininha. Sabe da onde o Cold tirou essa ideia? Aquele escândalo que a Bia tava chamando até ela de filha. Tu sabia disso? Eu sabia, o PH ficou bravo. Ei, Tal. O coach tá ficando louco. Eu nunca vi o Cold ia ser. Mas eu tenho que fazer o convite. Você é a madrinha dele. Calma. Alguma coisa de cada vez. Calma. Vamos pro Pátio aí. Fogadinha, depois a gente conversa. Calma aí, que o pessoal me espera que eu já tô aqui. Ih, apareceu. Ah, do nada. Calma, homem. Calma que eu tô... Essa é a internet do hoje. Ô, dona Vanessa. E aí? De boa. Acho que eu vou vomitar, gente. Não é disso, é de nervosa, gente. Tem certeza? Aham. Não, não, não. É, também dá. Gente, é o seguinte. A gente vai precisar fazer o perímetro do hospital aqui. Ninguém pode entrar. Tá. Deixa eu ver se eu tô armada. Pelo amor de Deus. Se alguém ficar sabendo isso aí. Cristal me espera. Mas Ju, vem logo. Para a fogadinha que você vai depois. Pelo amor de Deus. Eu tô quase tendo um treco aqui. Eu vou lá pro final já aqui. Meu Deus do céu. Eu vou ter um treco, eu vou ter um treco. Calma. Eu vou ter um treco hoje. É os meus sintomas. Não, que sintoma? De gripe, virose. Certeza, é cocô. Certeza, certeza. Nossa, tá assim. Isso aí não é diarreia, não. Isso aí é um zóio. Olha aqui. Tá falando que eu tô com barriguinha, gente. Menina, acho que eu tô com barriguinha. Deixa eu ver aqui. Você soltar o palito. Ah, mas ele tem um volumezinho, ó. Olha ali, ó. Tá ali, ó. É. Meu Deus do céu. Fazer uma ultrassada. Ih, tô escutando uma coisa aqui, hein. Tá parecendo um batimento de passarinho. É porque tá pequenininho, entendeu? Doutora, faz as perguntas aí. Pelo amor de Deus. Vamos logo que eu vou desmaiar. Tenho certeza que eu vou desmaiar nesse jogo aqui, ó. Calma. Ai, meu Deus, calma. Deitar? Ai, meu Deus. Nessa aqui? Isso. Vai na mais fofa, amiga. Tomara que seja menina, porque quando crescer eu vou cafetinar. Meu Deus. Tomara que seja menina real. Ai, meu Deus. Pra onde eu fui parar? Tá tendo até um tripaca aqui. Não tem problema. Gente, eu tô aqui no chão, gente. Alô? Meu Deus. Eu acho que eu desmaiei aqui. Pode ser nessa outra aqui? Não, não é bom pro bebê. Que bebê? Meu Deus do céu. Pronto. A última vez eu achei que eu tava grávida, fiz o exame e era a glicose. E a barriguinha é o quê? Verbes, certeza. Não, a barriguinha é um bebê. Gente, eu queria falar, mas acho que eu vou vomitar. Ih, sai de perto. Sai de perto? Calma. Ele traz um balde. Meu Deus. Meu Deus. Amiga, pode ficar tranquilo que eu tô aqui pra agora. Meu Deus. Eu sou beira. Vai ter que trocar de roupa se vomitou todinha. Esse remédio que a doutora pica. Olha, meu pai. Eu tô beira, gente. Amarra ela pelas camas e traz o padre, rápido. Ih. A polícia não deixa dela. Chegou a lojinha. Meu hotel treo. Não sei se é pai, não. Deixa eu falar. Não sei se é pai, não. Não sei se é pai, não, gente. Não pensa nisso. O que é isso? A gente aprende com o tempo. Eu já tô aprendendo com o meu Deus. Acalma. Gente, pelo amor de Deus. Acalma. Calma o coração. Ter filho é bom. Aham. Você vê um pitiu-tiuquinhozinho com sua cara. Também parece um coelho. É com um com o outro. Não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada. Gente, eu sou tão pequena. Acho que não vai caber ninguém. Calma, calma. Não cabe nem eu direito. Amiga, você com 18 anos já tá fazendo tanta coisa assim. Meu Deus do céu. Você tinha ver que eu fazia com 13. Ih. Ia pra escola, claro. Mentira é o sangue dela pra gente. Ela já tá calma, já. Eu tô fazendo isso. Eu tô calma. Não fala e vômito que... Isso. Calma. Meu Deus do céu. A coisa tá feia mesmo. Tá bofedou, mano. Pelo amor de Deus. Calma. Calma. Calma, pelo amor de Deus. É certeza que ela tá gravida. Ai, que bonitinha. Quem acha que é uma criança respira? Eu sabia. Desde o momento que eu te vi com aquela roupa, amiga. Que eu te vi com essa... Eu sabia. Você acha que eu tô com barriguinha? Mas... Eu tenho quase certeza. É, mas... E se não for, Matheus? Mas é? Ah, então se não for aí, eu tenho que fazer uma dieta. Olha, se for, eu acho que você já tá de uns 4 meses, viu? Quê? Ué, ela não tá tendo tempo com o Code. E aí? Eu queria falar uma coisa que deu as contas. Eu não tô fechando. Ó, porque, ó, deixa eu falar. A Natasha falou que viu ela depois com o Coringa. Ó, tira o cara dela, tira o cara dela. Não, não, não. Calma, calma, moço. Calma. Gente, que isso, que isso, gente, que isso. Doutora, me jura, doutora. Sai daqui, sai daqui, moço. Vai lá, vai pra lá. Ai. Eu disse que o Code é traqueira pra dar a Maju deitada na maca. Porque ela tinha um problema que eu não sei com ela. Eu também não sei, né, amiga? Eu tô querendo saber quem é o pai. Ai, não faço pergunta difícil, Maju. Não vou falar nem nada. Ai, isso, talvez eu já afogadinha, tô apaixonada de nós. Talvez eu esteja grávida, ela tá passando afogadinha. O Coringa pego na tinta. O Coringa pego na sexta. O Code na terça. Thank you, neck. Vamos, gente. Gente, eu ganhei teu barrago. Por que ninguém vai falar comigo? Eu tenho uma água aqui, calma aí. Deixa eu dar pra ela aqui, Maju. Tá todo mundo pensando se vai ser bom ou ruim. Na verdade, eu não sei o que vai ser. Deixa eu dar aqui pra ela, ó. Vai cair pra alguém. Porque o Jorginho eu tive que criar com muito custo. Bolsa, família e tudo, viu? Eu tenho dinheiro, Vanessa, mas o problema é que eu não tenho responsabilidade. É verdade. Não me diga. Maju, era nesse momento que você falava não. Você tem bastante. Não, amiga, mas a gente não pode muito, entendeu? É o dinheiro, a gente ia gastar com skin de arma. Agora tem que dar pra criança. Ruina, faz exame. Ruina, faz exame rápido. Tá vindo outro, tá vindo outro. Calma. Bate, bate. Calma, tá longe, amiga. Calma. Por que ele tá de cachecol e de shorts e chinelo? Ele é caipira. Você tá nervosa, doutora? Já volto. Levanta com calma, hein? Peraí. Meu Deus, você entra no monte de gente. Aí, doutora, já viu os exames? Já sei, já sei. E aí? Gente, eu faço o quê? Fica aqui. Conta aqui no cantinho. Conta aqui no cantinho. Eu quero com a vista. Vai, doutora, pode soltar a voz. Gente, vem aqui. Espera a soltar as minhas. Eu tenho que falar. É o cujo ali? Não! Faz o seguinte, doutora. Não tem como você encontrar a gente depois que você falar? Não, calma aí. Fala logo. Fala logo que a gente dá notícias pras meninas. Ah, tem que ir pro laboratório? Sim, tem que ir pro laboratório. Quando que a gente chega mais ou menos? Mais ou menos uns dois do que uns três dias. Não! E aquele de farmácia? A doutora, você tem aí, doutora? É exame de sangue, sai na hora, doutora. É, doutora. Você não fez exame disso aí? Eu fiz o exame completo, né? E não, você não sai na hora. Mas o dela foi três dias, né? Exame de sangue, sai na hora, exatamente, doutora. Fala aí pra nós. Eu vou naquela sala ali, ela se faça se quiser comigo lá, pelo amor de Deus. Eu vou fazer a liberação lá e vou ver se eu libero eles ali da frente. Cristal, calma amiga. Tá pra ir ou não tá? Calma, ela falou que vai vir ainda. Vamos comprar o de farmácia. Gente, vocês pagaram isso, era mais fácil a embossete macumbeira botar a mão na sua barriga? Exato. Era mais rápido. Eu me defederai. Mas ela vai voltar pra cidade inteira, faleceu. Não vai ter como esconder. É verdade. Ai, gente, olha de lado aqui no vidro, gente. É, na verdade, tá parecendo um paliço. Tá precisando cortar aqui ou? É, eu peço e cortar aqui ou mesmo. O que que o Cold tá fazendo aqui, meu Deus? Ele tá machucado, ele tá todo machucado. O que que ele fez essa desgraça? Ele ia procurar de chico, meu Deus. Eu não choro. Você pegou o Michael Douglas também? Hã? Talvez tenha pego. Tô passada, chocada. Eu tô vendo que essa criança vai ser a encarnação do mal. Agora eu entendi, amiga, a sua preocupação de não tá comendo. Não, amiga, não, amiga. Assim, os outros já fazem o tempo, entendeu? É, tem que ter que ser um documento. Mas pra barriga tá desse tamanho, já tem um tempinho. Porque nesse tamanho, pelo amor de Deus, tá pequena, faleceu. A minha não cresceu. O Jorginho, ele ficou parecendo uma régua dentro da minha barriga, sabia? Depois eu fui igual a impressora se soltando ele. Uma impressora 3D. Eu fui modelando ele na privada. Nossa, esse exame já devia sair na hora. Pra você ver, né? Você paga uma fortuna no SUS. Gente, vamos voltar daqui a pouco. Pelo amor, vamos embora daqui. Sei lá, vamos a qualquer lugar. No terreiro da Imbucente? Não, no lugar bonito de preferência, por favor. Alguém me ajuda a tirar o flop, por favor. Mãe, a Maju já terminou lá? Não, ela tá ali resolvendo usar a criança ali. Oi, e aí? O que você tá fazendo aqui na minha porta? Aquela laranja? Tava com a Maju. O que que tá acontecendo com o teu pai? Pai, você machucou quase foi sequestrado. Não foi o nome. O quê? Eu tava tentando ir pra Curitiba. Aí o cara seguiu ele e queria sequestrar nós. Quem? Quem é? O papai descobriu os caras de onde que ele trabalha. Tô muito morto. Você tá bem? O que aconteceu? O que? Tiraram em ti? Quem é tiraram em ti? É... Um cara aí que eu vou passar. Mentira, o que aconteceu? Os caras acharam que eu era outra pessoa. Aí como eu não falei nada, aí eu descobri pela foto do carro e liguei. Aí é um amigo meu. Aí ele falou, pô, por que você não avisou? Eu falei assim, ah é? Um monte de gente apontou na hora para mim. Eu vou avisar, eu sou o coach, não me mate. Quem é? Um amigo meu. Rx. Mas não é pra fazer nada não. Não é pra fazer nada. Ih, que é isso? Cristal. Você tá ocupado? Olha, olha. Eu não vou falar de nada. O quê? Eu tô ficando louca. Ô meninas, vamos embora, pelo amor de Deus. Ô Cristal, Cristal. Não, pega, sai. Vem aqui. Ai meu Deus do céu, irmão. Pelo amor de Deus. Rosa! Cara, aponta aí, deixa eu ver. Caramba, bonita aí. Bonita pra cara. O batalhão inteiro do coronel tá aqui. Ih, guarde-se. Mamãe, tem que falar uma coisa que aconteceu com o papai. Calma, Fluffy, meu Deus. Ele me contou o que foi. Não, aconteceu. Não falou não. Ele falou que ele ia voltar diferente se ele fosse pra Curitiba. Ele falou que ele ia voltar o Code de antes. Depois que ele voltasse de lá. Como assim Code de antes? Ele falou bem assim. Vamos ir pra Curitiba e depois eu vou voltar outra pessoa. Pra bravo tá. Que nem eu era o Code de antes. Acho que ele ia tá triste. Não se preocupe, eu converso, papai. Porque ele não vai ter irmão com seu papai. Ah, ele até diz que ele quer ser papai. Não se preocupe, eu converso com seu papai. Você vai ser mamãe também? Quê? Mamãe, você vai me dar irmãozinho, mamãe? Não, para, Fluffy. Pode dizer que sim. A MBU7 me contou. Quem que contou? A MBU7. Quem? Eu? Não sei. Passa, não fala mais com os amigos pobres. Tô lidando com muita coisa. É verdade. Tá com enjolo? Não. Só pra acalmar um pouquinho o coração, fica tranquilo. Viu, queridas? Tem um povão que te ama. Tamo junto. Vai botar roupa, você tá pelado. Quem? Eu, Fluffy. O Fluffy. Você. Beleza. Ei, qualquer coisa tamo junto, beleza? É nóis. Depois a gente fala, eu te ligo. Passando o cantinho assim, você vai deixar o olho. Você vai voltar a ser o Cold Jants? Como assim? Não entendi. Uai, como assim? Qual é o Bell, meu anjo? Fala. Por quê? O que que tá acontecendo? Como que você tá sabendo disso? Não, eu quero saber. Ai, ai, eu não vou falar mais nada, sério. Eu vou guardar tudo pra mim. Vai viver um segredo dessa família. Por que que você vai voltar a ser o Cold Jants? Não, o Cold Jants não é o cara que você prefere? Que máfia, essas paradas. Eu sou você e ele, oi. Pro melhor pra nossa família. Mas você já não é ele, é isso? Sou ele, pô. É só porque eu caí em tentação aí, por causa disso aí. Negóis de filho aí, tá ligado? Eu acho que não tá na hora mesmo, não. Se tá certo, sabe? O bagulho é isso mesmo. Trabalhar mais um pouco. E esperar mais um pouco, você fazer mais idade. E ver se a gente vai ficar junto pro resto da vida mesmo. Caramba, vê se a gente vai ficar junto pro resto da vida, beleza. Por quê? Você não quer? A mamãe ficou chateada. E quando a mamãe tá assim, alguma coisa aconteceu, hein? Aconteceu nada, eu não vou falar nada. Vai com papai. É, a gente vai conversar depois, vai com papai. Eu comprei não. Ele vai embora e vai te deixar. Papai não me deixa. Até depois. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cadê a doutora, a doutora aí? Ela tá vindo, vai lá deitar. Bora, 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 bora. Cristal, tá tudo bem? E morreu. Meu Deus, você desmaiou. Ah, meu Deus. Não tô bem não. Ela tá vindo. Respira, deixa eu pegar um travesseiro. Eu tô travindo. Mulher, saiu o resultado. É só isso que a gente precisa saber, a mulher vai passar mal aqui, pelo amor de Deus. Ela não tá aguentando. Quero saber se saiu, você tem que esperar mais. Pelo amor de Deus, Rida, o que eu faço na minha vida? Você tá muito, muito ansiosa. Eu acho que... Acha que o quê? Pelo amor, não. Acha não, tem que ser... 100% de certeza. Isso aqui, a Cristal está grávida ou não? Fale para nós. O português correto. Deixa eu fazer uma ligação aqui. Gente, eu não tô conseguindo mais não, gente. Vamos quebrar esse hospital. Meu Deus. Eu tô conseguindo mais não, gente. Vai ter que dar comunicação cortada pra ruim, né? Não, vai. Não, eu vou usar uma algema, ela vai ficar aqui, vai falar um negócio. Usou os braços agora, tá indignada com a situação. Ela falou que o exame demora uma hora, né? Ah, então eu vou embora daqui pra outro lugar. Eu tô brincando. Eu vou pular da cachoeira, será que dá bom pular da cachoeira? Não! Não, não dá bom não. Pular em cima do cachoeira até eu pularia, né? Pularia não. Olha, aquele é da Alissa, ô pireia. Que é verdade, que agora a Alissa tá namorando. Nossa, a Alissa tá pegando todo mundo. Ela já pegou todo mundo. Cadê meu marido? Só eu que conheci uma coisinha só, gente. É, minha filha já conheci várias. Dá nisso aqui, né? Mas se bem que tu já deu isso aí também, né? É, então, mas foi o único, entendeu? Mas peraí, quantos anos você tem, amiga? Assim, na carteira eu tenho 22, entendeu? Tô novinha, mas ela já deve tá com 109. Ok. A Bianca tem 10 já? É, então. A Ruina foi embora. Eu vou pular daqui. Tá grávida não. Quê? Tá acontecendo alguma coisa ali, que ela mandou vazar. Ai, manda vazar o cara... Fala pra ela vir logo. Tá de palhaçada já. Mulher, é mais fácil fazer um negócio de ir em farmácia, viu? Porque olha... Mas será que vai ser 100% eficaz? Claro que vai, né? A gente vai olhar. Faz umas três vezes, faz umas três vezes até. O tempo de farmácia dá boa até o treco. Mas imagina se agora eu já fiz o exame de sangue aqui, de farmácia daqui sim e daqui não. E eu faço o que da minha vida, meu Deus. Não sei. Não, chama embossete. Vai refai, então. Não, embossete não. Pra ver se sai. Nem precisa, se atrasar já era. Não, mas já tá com barriga, uai. Tá atrasando? Tá atrasada? Tá, a gente, né? Eu tô me perdindo as contas, gente. Eu também aconteceu isso. Tá vindo, lá vai, lá vai. Não dá não, gente. Tudo dá não. Eu já vou desmaiar aqui. Eu tô desmada. Amiga, calma. Não, não dá. O resultado tá vindo e eu tô decepcionada. Tá vindo da onde? Você já sabe o resultado? Eu sei. Como que você sabe? Porque ela me falou. Como é que ela sabe? Ela é médica? Ela não fez o exame? Tá mentindo, tá mentindo. Também acho. Tá mentindo. Vanessa, para, por favor. Ela tá subordinando a criança lá. Não faz isso comigo, Vanessa. Minha filha é médica agora, gente. Com orgulho. Agora lá vai, lá vai. Quero nem ouvir. Tá por ouvido, tá por ouvido. Lá vai. Vai, vai, vai. Eu tô sem cama. É a Tia desmaia, não? Quê? Cê tá grávida. É a Tia desmaiou, não? Você tá grávida. Uuuuh. Eu vou ter uma primeira. Obrigada, meu. Eu tô assim. Obrigada, devendo você. Gente, eu acho que ela desmaiou. Fala pra nós, amiga. Vamos saquear, calma. Vamos saquear, calma. Amiga, calma. Ela desmaeu.